Música Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão que foi arrasando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse ao meu Talvez como outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito só creste o meu desejo é que vivas melhor Mas com Deus sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito, um aguardo que muito sofre e goste amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Quando a gente ama qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido velho da mulher que ficou no páscoa Sobre a mente a deleira mostrando que o quadro Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palitão E vem de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Nessa longa estrada da vida Vou morrendo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço o pé dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou É minha cara, eu joguei minha cara Mas por dentro não vai O sentimento não vai A doença não está Seu amor ainda é tudo Naquele momento Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que é meu Eu sei que eu confaro Que não ter você Sou eu E esse medo Que eu rindo De amar outra vez É meu Eu quero que risque meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não ligue mais Porque já estou cansado De aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na rua de azul E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar